Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Roberto Martins, faço parte da equipe da Capitalizo. Que tal falarmos hoje um pouquinho sobre um dos fundos imobiliários mais comentados dos últimos tempos? Antes de tudo, peço para que se você gostar desse vídeo, que deixe o seu like e compartilhe. O nosso canal aqui no YouTube todo dia tem conteúdo novo e gratuito, então inscreva-se aqui embaixo no canal e ative o sininho para as notificações. Esse aqui é um material educacional elaborado pela nossa equipe de analistas e hoje falaremos um pouquinho sobre o fundo imobiliário XPMouse, de código de negociação em bolsa XPML. Vamos começar falando um pouquinho sobre algumas informações gerais do fundo. Bom, o XPMouse trata-se de um fundo imobiliário do segmento de shopping centers. O patrimônio líquido hoje está na casa de 945 milhões de reais, isso no momento em que a gente está gravando o vídeo. É um fundo relativamente novo, teve seu início no final de 2017, mais precisamente em dezembro de 2017. O administrador é o BTG Pactual e a gestão fica por conta da XP Asset, que é o braço ali, gestão da XP. A taxa de administração do fundo é de 0,55% ao ano e aqui tem duas coisas importantes para a gente salientar. A primeira delas é que o regulamento do fundo diz que essa taxa de administração é escalonada. O que isso quer dizer? Significa que à medida que o patrimônio do fundo aumenta, essa taxa de administração tende a diminuir. Outra coisa, tem um desconto de 0,2% já embutido nessa taxa de 0,55% relativa à taxa de gestão. O fundo então está dando esse desconto até outubro de 2020. O XPML também cobra uma taxa de performance de 20% do que excedeu seu benchmark, que é o IPCA mais 6% ao ano. Vamos falar um pouquinho sobre a evolução patrimonial do fundo, desde o início das suas atividades ali. Bom, o XPML já emitiu três, já passou por três processos de emissão de cotas, sendo que a terceira e última delas finalizou agora no início de 2019, mais precisamente em março de 2019. Essa terceira emissão arrecadou um montante de R$ 450 milhões, aproximadamente, e distribuiu no mercado R$ 4,5 milhões de novas cotas. Essa imagem aí mostra para a gente, desde o início das atividades do fundo ali, a evolução do seu patrimônio. Então a gente consegue perceber claramente três degraus ali, que indicam esses três processos de emissão de cotas. Por falar em emissão, o XPML está passando pela sua quarta emissão de cotas. O montante esperado para ser arrecadado é de aproximadamente R$ 430 milhões e vai distribuir no mercado mais ou menos R$ 4,2 milhões de cotas. Isso dá uma proporção de 0,44 aproximadamente em relação à quantidade de cotas que já tem hoje livre circulação no mercado. O público-alvo dessa quarta emissão é para investidores profissionais, mas aqui tem uma coisa que a gente sempre deve salientar. Para quem já é cotista, pode fazer prevalecer o seu direito de preferência e fazer a subscrição das suas cotas, nessa proporção que eu passei aí para vocês. O preço total já, já incluso com os custos de distribuição, é de R$ 104,93. A subscrição fica aberta até o dia 8 de agosto de 2019. E aqui, uma coisa muito importante que a gente tem que salientar é que essa quarta emissão já vai sair com uma destinação desses recursos. O fundo quer, com o montante arrecadado, adquirir dois novos shoppings. O primeiro deles é o Natal Shopping, que fica na cidade de Natal, do estado do Rio Grande do Norte. O segundo é o Shopping Downtown, na cidade do Rio de Janeiro. Esses dois shoppings aí, para a compra deles, dá um total de aproximadamente R$ 365 milhões. Então, dos R$ 430,00 que o fundo quer arrecadar nessa quarta emissão, R$ 365,00 vai ser usado já para a compra desses dois novos shoppings. E por falar na alocação patrimonial, o gráfico aí mostra para a gente que aproximadamente 82% do patrimônio do fundo já está alocado em imóveis, ou seja, está alocado nos shoppings em que o fundo detém participação. 17,1% está em caixa, ou seja, está investido em ativos, renda fixa, com alta liquidez, e 1,1% está em cotas de outros fundos imobiliários. Se a gente pegar agora as receitas, que é uma média dos 12 últimos meses, a gente vai ver que quase 90% dessas receitas, elas vêm dos aluguéis desses shoppings em que o fundo detém participação. 10,4% vem dos juros dos ativos de renda fixa, que estão em caixa, e 0,4% vem dos rendimentos dos outros fundos, o qual o XPML detém participação nas cotas. Mais precisamente sobre o patrimônio físico do fundo, ou seja, vamos falar dos shoppings em si, são oito shoppings ao todo que tem no portfólio. Isso dá um ABL, uma área bruta locável total, de aproximadamente 257 mil metros quadrados. Aqui é importante dizer também que o fundo não detém 100% de participação em nenhum deles, porém são esses oito shoppings que hoje estão no portfólio do fundo. 51% desses shoppings estão localizados na região sudeste, 31% na região norte e 18% na região nordeste do Brasil. Aqui a gente pode ver algumas fotos para exemplificar sobre esses shoppings. O primeiro deles é o Catarina Fashion Outlet, que fica na cidade de São Roque, no estado de São Paulo. Depois a gente vê ali na cidade de São Paulo especificamente, são três shoppings. O primeiro deles é o Shopping Cidade Jardim, o segundo é o Santana Park Shopping e o terceiro é o Shopping Cidade São Paulo. Então são esses três aí que ficam especificamente na cidade de São Paulo. Também tem o Shopping Ponta Negra, em Manaus, no Amazonas, o Shopping Bela Vista, em Salvador, na Bahia, o Caxia Shopping em Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro e o Parque Shopping Belém, no Pará. Então esses aí são os que o fundo possui em seu portfólio atualmente. Se der certo a arrecadação que o fundo espera nessa quarta emissão, vai constar mais outros dois shoppings aí nesse portfólio, que vai ser o Natal, como eu já expliquei, o Natal Shopping, e o Shopping Downtown na cidade do Rio de Janeiro. Então ao todo vão ser dez shoppings aí no portfólio. Vamos dar uma olhadinha agora nos dividendos. Como já era de se esperar, um fundo de shoppings, ele não costuma ter necessariamente uma distribuição de rendimento uniforme, devido ao contrato de participação. Então para a gente ter uma noção aí, em maio de 2019, o fundo distribuiu às suas cotistas 54 centavos por cota. Se a gente pegar agora dezembro de 2018, onde a gente tem uma movimentação maior no shopping, e consequentemente uma arrecadação maior, a gente pode ver aí que o fundo distribuiu 88 centavos por cota. Bom, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado do que conversamos aqui sobre o XPML. Deixe seu like e se inscreva aqui no nosso canal. Não se esqueça também de ativar o sininho para as notificações. Também fique à vontade para acessar nosso site. Lá você vai encontrar e-books, artigos e também para quem já é cliente, as recomendações dos nossos analistas. Na aba de produtos, você vai encontrar todas as opções para te auxiliar em seus investimentos. E você ainda pode cadastrar seu celular para receber conteúdos e informações via WhatsApp. Faça seguir as informações que estão mostradas aí no seu vídeo. Novamente agradeço e até a próxima, pessoal!